Música Que eu tô pensando em você e te diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te acolher Música Música Fui o que eu quero falar Te ensinar Te dar um pouco melhor 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 Compartilhando prazer É que parece que não é um bom dia É que sempre te ensino Que a parede é louca Com minuto e minuto e sinal Que todo mundo é doce E você diz que está Compreender a café com piscine Que eu tô pensando em você e te O que eu quero te dizer